Eu não sou muito de passar a pano não, mas se botasse uma foto de nós três antigamente também não ia ser, mais ou menos, não sei a Amanda, eu não vi foto antiga da Amanda ainda. É, amiga, nossa, é a foto antiga tua, tu bebê, né? É, tipo isso. É, ela é assim, ela é assim. O nosso ia, mas a gente não tá aqui pra falar da gente, a gente tá aqui pra falar dos outros. É verdade. Aquele vídeo que o Don't Skiller entra no programa ao vivo, você tá super diferente. Não, amiga, a gente tem coisas que a gente não precisa ficar lembrando. Que tão fofinha, gente, é toda cuti-cuti. É, toda cuti-cuti, de franjinha. Gente, tá aparecendo a marca de água no pódio aqui. Tá vendo? Deus do céu, eu mal recebo meu salário esse mês. Daqui a pouco a Nubia aparece aqui, a gente não sabe porquê. Ih, não dá pra ver. Aí vem igual o salário acolá, viu o que eu fiquei sabendo. Que salário acolá? Ah, tá aí, vou tirar agora. É, tira. Pronto. Ô, dona moça, se ela quiser aqui patrocinar o programa, tá? A gente coloca aqui o negócio, tá? É nome de uma mulher aqui. Bem, seguinte, então tá aí a foto que aterrorizou a web. Tá aí a foto. É o quê? Tá aí, pode buscar. Tem vídeos aí da Sujane Antiga aí no YouTube. Não, amigo, por favor, acho que não precisa. Apresentando o Loa... Como é o nome do programa? Loads. Descarregando. Descarregando. Isso. Não é login, não, então? Não, é load. Load. De download. De download. Olha. Dizem que era load. Que ano foi esse programa? Amigo. Sério? De 1.800 e... 1.900 e... 1.000, sei lá, não sei. Não sabe. Não. Cadê a show aí, produção? Não sei. No YouTube. Amigo, você é vampira? Vamos ficar. No dia do meu aniversário, mostraram um monte de vídeo meu, magro, esqueleto, cadavérico. Não falei nada. Vamos ficar com as imagens das irmãs Bezerra. Acho que é melhor. Não, para ver o cara da Sujane Antiga. Não, o do load está muito melhor. Tem o do Vida de Artista. O primeiro Vida de Artista que está muito pior, amiga. Está assim uma coisa... É sério? É. Está muito diferente da Sujane Antiga hoje. Você não conhece a Sujane Antiga e tudo. Mas é por isso que 63 anos... Eu era adolescente no tempo, né? Então tem bastante tempo. É, amiga. 63 anos aí já, hoje em dia, mudou bastante coisa. É, na verdade, um motivo de orgulho ver que você está assim hoje, impecável, belíssima, sem procedimentos cirúrgicos, né? É, sobre... Pelo menos aqueles. Não tem nada. Sim, né? Só aqui. É sério? É. Só na pechola? Eu achava que era... Tem o silicone, aham. É por que ela fica humilhando a gente, porque eu sou só a Tabinha, né, gente? Eu não fico de lado, não, porque eu sou humilhada, né? Aí ela chega aqui, ó. Tem o Vida ou não tem? Ah, se tiver, vamos botar logo. É, se não tiver... A gente passa para a próxima pauta. É. Eu acho melhor a gente passar para a próxima pauta. É? É. Quer? Você quer ir para a próxima pauta? Então, bora para a próxima pauta. A produção não consegue... Tá bom. O... O... Tem uma foto como? Da Amanda? Minha? Coloca aí. Ah, essa eu quero ver. Deixa eu ver. Coloca aí a foto. Amanda Morena? Como assim? Esse ruivo é fake? Eu não acredito nisso, não. É fake, esse ruivo. Esse programa é uma mentira, gente. Que isso, amigo? É uma verdade. Estou aqui, ó. Vivíssima. Cadê essa foto? Está aí uma foto que eu nunca vi. Da Amanda Morena. Cadê? Pô, vai me expor, gente. Ó, uma produção da forma que nem parece você. Nossa, agora eu estou curioso. Achei o vídeo. Manda aí no... Tu achou o vídeo? Olha aí, ó. Gente. Eita, queridos. De que ano essa foto aí, ô... Amanda? Eu acho que essa foto aí... Deve ser 2015. Dia 17 de... 15 de março de 2017. 2017. Até eu errei. Eu achava que era de 2015. Olha aí. Não faz tanto tempo, não. Você mudou ele, querido? Evoluiu. Evoluiu. O que foi melhor agora? O ruivo está tão enraizado em você que se tu tirar o ruivo já era. É verdade. É verdade. Já virou tua identidade. Inclusive, muita gente me pergunta, Amanda, é natural? É natural porque eu tento deixar natural. Para parecer natural. Mas o cabelo que eu nasci mesmo é pretinho. Mas parece natural. Parabéns. Parabéns. Acabei de botar, né, Héctor? O quê? Ah, o... O vídeo, né? O da Suyane? Coloca aí. Deixa eu ver. É foto da Suyane? Não, é o vídeo. Acabei de botar no grupo. A produção procurou uma foto. Uma foto? Gente, é o novo quadro... Você achou uma foto? É isso? Essa é a famosa aqui. Essa é a famosa... É tipo isso mesmo. É o novo quadro Nostalgia? O que é isso? TBT hoje aqui da feira. Olha aí, ó. Olha aí. A Suyane Pessoa. Amiga, posso te falar do fundo do coração? Amiga. O tempo te fez bem, viu? Tá conseguia? Tá bom, pode tirar. Envelheceu como vinho. Pode tirar, se quiser tirar aí, tá ótimo. Tá belíssimo agora. A franjinha. Não é? Não, era a áudio na época. Era a moda na época. Olha essa outra aí. Olha aí. Ah, você tava usando um batonzinho em iogurte. Tu costumava usar antes, né? Assim? Batom? É, acho que sim. Não, amiga, tu usa até hoje. Tu fala de iogurte. É, sim. E tem várias fotos que eu vejo no ano passado. Ah, com essa cor, né? Acho que nada devia ser moda no tempo, não sei. Sempre atualizado. Bem, depois desse exposit. Cadê a sua? Eu tenho alguma aí em mim? Tem aí. Vamos colocar do Erlanzinho pra gente poder... Tem mais uma ainda da Suyane de debutante. Debutante? Debutante? Não, meu Deus do céu. Essa aí é a primeira versão do jogo de artista. Gente, tá bom, chega. E nesse cabelo? Socorro. Eu acho que eu devia achar bonito na época. Esse cabelo era teu? Tudo mega ré. Eu também vou no curso, né? Tudo mega. Mega ré? É. Hoje em dia eu não uso, tá? Então no tempo eu era bem adepta a mega ré. Muito bem. Bem, seguinte. Eu sei como é que me contrataram ainda nessa primeira série. A amiga só tem doido aqui nas emissoras. Então o pré-requisito é isso. Maiara Dias. Tô aqui. Belíssima, maravilhosa, como sempre. Temos uma foto antiga sua também. Tem nada? Tem. Que história é essa? Foi do primeiro dia você trabalhando na Meio Norte. Meu Deus do céu. Gente. A gente vê que é uma criança. Literalmente. É o quê? Uma criança? Você tá há quanto tempo aqui, Maiara? Fazer 10 anos. Nossa. 10 anos, gente. Aqui só tem funcionário antigo, né? Não é? Verdade. Alguns cometem suicídio profissional e vão pra outra emissora, mas outros ficam aqui realmente muito tempo. Muito tempo. Muito bom. Muito bom. Zero defeito. Então é complicado achar uma foto da Maia, assim, e que nem a minha, né? Da Maia? Da Maia. Ah, tá. Da Maia. É. Assim, que nem a minha, porque a gente era parceira, amiga. A bicha só tá em foto bonita. Tá aí, ó. Tem uma foto da Maiara assim, ó. Coloca aí. Só tem foto bonita, amiga. Arrasou. Hashtag TBT. O que é? Uma foto antiga. Eu quero o pessoal ganhando qual é a música, hein? Já põe aí. Já põe um robôzinho pra trabalhar. Eu quero dar qual é a música hoje, pelo amor de Deus. Dereza, 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 Dereza. Tá aí, ó. Olha o da Maia. Rapaz. Rapaz. Meu Deus do céu. A produção foi bondosa. Eita. Vocês falaram que era trabalhando aqui, não era de biquíni na praia. No início da puberdade. A produção foi boazinha, hein? Gente, pelo amor de Deus. É o que, Alisson? Ela é casada, Alisson. O que é? Você toma cuidado, Alisson. Você toma cuidado, Alisson. Vigente lá, menor bem, isso aqui. Minha gente, a criança. Seguinte. E olha o que se tornou hoje. Ache a Mayara aqui nessa foto. O que é? A Suí ainda vai escolher no meu Instagram. Estou stalkeando. Gente. Que linda. Que foto. Como é grande o nosso amor por você, gente. Você só tem foto linda no Instagram. Mandei no grupo. Olha essa foto. Que foto. Ah, é antiga. As minhas irmãs. E a minha mãe. Cabelão bem lindo, hein? Cabelão preto. A razão. Zero defeito. Muito bem. Bem. A Mayara tem um passado que nem o nosso. Tá aí, ó. Tá vendo? Mayara linda como sempre. É. A partir de que momento que você virou essa cavala, Mayara? De grossa, assim. Essa cavala tão meiga nessa foto, né? É, porque ela tem um ruchinho angelical, mas essa menina você não tem noção. Hoje de manhã eu cheguei. Oi, Mayara. Bom dia. Ela bom dia pra quem? Minha gente, que fake news. Eu sou um doce. Ela é um doce. Ela não come nem chocolate. Olha aí, quando tudo começou. Meu Deus! Nossa! A Mayara vai processar a gente. Ele continua igualzinho. Ah, é o boy Deus. Dinamou nada. Nada. É ele. Ele continua a mesma coisa. Já ela evoluiu que nem um Pokémon. Continua, verdade. Muito bom. Bem, depois desse TBT de quinta-feira, que é sete poses. Eu adorei. Só não tivemos o céu. Mas acho que o meu não tem. Só tem foto trabalhando antiga. Tem daquela matéria. O rosa, aquela foto. Que a gente já exibiu aqui no programa. Ah, mas o meu foi pior. Que foi foto, foi vídeo, foi... Meu Deus! Onde é essa foto, minha gente? Ah, no tempo que eu tinha um quarto com ajo rosa. Ah, meu Deus. Você era emo? Você era emo? Eu acho que eu era, pelas fotos que eu tô vendo. Se eu não era, acho que eu tava no rumo aí pra ser, viu? O boy, se fosse fazer um seriado da vida da Suyane, ia ser o quê? Um game... Não, o Grey's Anatomy. Com várias temporadas, vários capítulos. Que foi isso? Várias versões, vários cabelos. Vários cabelos. 63 anos no documentário, não vai ser fácil, não, colegio. Não vai. Vem, vamos trabalhar, povo? Vamos? Vamos trabalhar? Não perca tempo. Vá na UF Concept e fique hoje linda, hoje, como Suyane de Pessoa. O que foi, amiga? Não, nada. A UF já me patrocinava desde aquele tempo, acredita? É? Eu fico sempre linda. São quantos anos com a UF? A gente perde o olho do patrocinador. Ai, meu Deus, peraí. Eu estava passando a roupa naquele tempo. Ah, sim. Alto lá. Um patrocinador, não. Temos mais dois. Eu achava bonito seu cabelo louro. Hã? Eu achava bonito seu cabelo louro. Minha gente não falou protecabe. Eu não superei ainda. Mas vai querer perder um também. Mais um patrocinador. O Exposite e fique hoje. Bem, seguinte. Cadê? Tem mais um Exposite para fazer? Não tem produção? Tem? Tem. Gente. Ele não veio, né, Mayara? Ele está de férias. Sim, pode botar. Mas o Exposite dele veio. Veio. Marcou a presença. Colheira dos olhos de Valdelúcio Barbosa. Uma foto de 14 anos atrás. Quando ele ainda ia vender a alma para o Meio Norte. Ele estava visitando aqui a Meio Norte ainda e tal. Coloca aí a foto do Valdelúcio. Rapaz, não dá nem para saber. Só sei que é o Valdelúcio porque ele falou que é ele. Olha ali, ó. Não, para. Gente. Valdelúcio. Ele estava visitando, assistindo o programa do Ieldson, que era na redação na época. O Bom Dia, Meio Norte era feito aqui na redação. E ele veio com a turma da universidade. Olha aí. Me engatiu, viu? Inclusive, eu achava lindo o cenário do Bom Dia aí na redação. Deveria até voltar a fazer, viu? Acho muito bonito. Achava bonito. Estava vendo o vídeo agora há pouco. Gente. Esse é o Valdelúcio. Gente. Parece coisa de crime, né? Tudo bom. Se você viu esse homem, se você sabe a hora que ele está, ligue. É isso que vocês chamam de colírio? Mas é compra. Eu vou passar pano para o Valdelúcio. Eu achei tão bonitinho. Não, brincando. Ele sabe que é brincadeirinho. Mas a Sueli tem razão. Ela tem um péssimo gosto para homem. Ainda tem um dedo podre, que é um negócio incrível. Quem é essa? Lembrando que ela aceitou. Meu Deus do céu. Ela aceitou o pedido do Alberto. Meu Deus. É o nome? Gente. Gente. É a Sueli Nayuf. É quem é o famoso quem. Bem, seguinte. Aguito mais. Deixa eu falar com a vizinha agora. Vizinha. Está chegando. Chega mais Rachel. Chega mais já já juntinho com a gente. Toda Barbie Grel também. Será que a vizinha também vai sofrer o Exposite aqui, vizinha? Será? Mas você é uma mulher prevenida, vizinha. Você está com dor em microfone. Está vendo? Porque ela gosta de falar. É assim mesmo. Daqui a pouquinho, grudadinho com o programa da tarde. Chega mais vizinha. Quero primeiro te pedir desculpas. Porque todo dia a gente entrega atrasado para você. Mas é porque toda vez a gente recebe atrasado. Aí vira essa bola de neve. Hoje o programa vai começar com as 13h20 da tarde. Você acredita nisso, vizinha? É o efeito cascata. Cascata. Triste. Triste. Seguimos aqui. Vizinha, a gente está fazendo um Exposite. Um TBT. E a gente não tem um TBT seu. Ai, gente. Olha, é aqui, viu? É de 11 anos atrás? O TBT é meu? É seu. Meu Deus, como assim? Não estou nem vendo. Alguém me mostra aqui. Vira aí para ela, pô. O cara, o Poetsy, ele caga para todo mundo. Ele vira até o espectador e esquece de virar a câmera. Pô, gente, por favor, quero me ver, né? No caso, como assim sou eu? É você, ó. Coloca aí na tela. Gente, olha isso. Pera aí, não estou vendo. Deu um negócio. Minha gente. Esse suvato, minha gente, com a arma saindo pelo bicho. Mas quanto tempo é isso, Rachel? Olha ela, minha gente. 11 anos, Rachel? Não, gente. 11 anos? Não. Nem sei. Não lembro quando. Mas não tinha filho na época. Eu só sei que na época eu não tinha o Lorenzo ainda. Então faz um bocado de tempo. Mas, gente, o que que tu e a S&E faz que vocês ficaram lindas com o passar do tempo, gente? Não é? Já ia dizer, nossa, o seu filho fez muito bem. Minha filha, a maternidade é tudo. Olha aí. Faz um milagre, zero aí. Maravilha. Iluminada, magérrima. Olha, mulher, tu tá vendo? Hoje eu vim toda no mood também de Barbie. Barbizinha. É, Barbado. É, conta pra gente o que tem que chegar mais, senão daqui a pouco a gente entrega direto pro Emílio do Itagraal. Não dá, né, gente?